Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na sexta-feira da Oitava da Páscoa, antes de comentarmos o Evangelho de hoje, só gostaria de recordar uma dúvida que muitas vezes o nosso suporte do site recebe, a sexta-feira da Oitava da Páscoa é uma solenidade, então não é necessário fazer a abstinência de carne ou algum sacrifício nesta sexta-feira em especial, está nas normas gerais do calendário romano número 24, diz assim, os oito primeiros dias do tempo pascal formam a Oitava de Páscoa e são celebrados como solenidades do Senhor e o Código de Direito Canônico, no Cânon 1251, diz que todas as sextas-feiras estão obrigados à lei da abstinência todas as sextas-feiras do ano, exceto aquelas que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, então, hoje a abstinência está dispensada. O Evangelho nos fala de São Pedro, São João e outros discípulos que vão pescar, ali nós vemos claramente um retorno à vocação inicial de São Pedro, São Pedro, São Pedro foi ali, naquele lago da Galileia que ele foi chamado, foi chamado depois de uma pregação de Jesus em que Jesus disse a ele, vai, avança para águas mais profundas e então lançou as redes, em tua palavra, lançarei as redes e acontece a pesca milagrosa. São Pedro está novamente no mesmo cenário, só que desta vez Jesus não está no barco com ele, Jesus está na margem e o sentido místico deste Evangelho nos recorda que enquanto nós estamos no mar deste mundo, na barca da Igreja, Jesus está no céu, mas mesmo de lá do céu, Jesus, com a Sua Palavra, faz acontecer a pesca milagrosa, eis aí, acontece aquele mesmo encontro de São Pedro e de Jesus e isso é muito importante para nós, isso é muito importante porque muitas vezes a gente fica penosamente dizendo, poxa vida, mas se eu vivesse dois mil anos atrás, se eu estivesse lá com Jesus, à beira da fogueira, com Ele, ouvindo Ele diretamente, sentado ali, enquanto Ele assa os peixes e os pães, ah, se eu estivesse com Jesus, mas você está com Jesus, está com Jesus quando você comunga, fisicamente, Jesus está tocando você no mais íntimo do seu ser, fisicamente, humanamente, através do véu do sacramento, mas é Ele vivo e verdadeiro na sua divina humanidade e ao mesmo tempo, mesmo que você não tenha o sacramento naquele momento, em qualquer momento do dia, se você fizer um ato de fé, você pode receber essa união com Jesus, Jesus cujo corpo está no céu, ressuscitado, ou seja, na margem do lago, como diz o Evangelho que nós lemos hoje ou Jesus está nos sacrários, Jesus, daqui da terra, fisicamente, humanamente, Ele está lá, mas você, no ato de fé, pode ouvir a palavra dEle e no ato de fé, Ele manda o Espírito Santo, Ele manda a graça, então você pode, a qualquer momento, receber o toque do ressuscitado através da ação do Espírito Santo, é Ele, sim, eis aí, eis a conclusão do discípulo amado que diz, é o Senhor, nós somos capazes de reconhecer a Sua presença, na Eucaristia, podemos dizer com o discípulo amado, é o Senhor ou no ato de fé, em que nós sentimos o toque da graça, em que Ele nos envia o Espírito Santo, é a Sua divina humanidade que de lá do céu nos manda o Seu toque, toda vez que você, meditando, rezando, sente o seu coração arder, o seu coração realmente mexido, é o toque, é Ele, o ressuscitado, que envia o Espírito Santo e você pode dizer, é o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.